Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Cheguei aqui agora na loja no período da tarde. Hoje eu não vim pela manhã, hoje é uma terça-feira e dia dos pais foi domingo, né? E eu trouxe pra vocês um vídeo antes desse, como que foi a rotina aí na semana. Vou deixar o card passando aqui. Como que foi a semana do dia dos pais, alguns trechinhos. No comecinho do vídeo, o Alô vai lá, vamos em outra cidade, e lá a gente consegue ver o Levi pelo ultrassol, né? Tudo certinho, bonitinho. E hoje eu tive uma nova consulta, então é por isso que eu não vim hoje no período da manhã na loja. E eu estou achando, gente, eu muito animada pra 35 semanas. Estou de 35 semanas. E... tá pertinho, viu, gente? Hoje eu estava falando sobre plano de parto, sobre o parto com o médico, né? Tem que tirar esse feliz dia dos pais daqui, né? Aí... Tá bem perto. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E eu, mesmo sentindo contração, eu vim sentindo contração de treinamento. E não quero parar, tipo, ah, eu tô sentindo dor, vou ficar de cama. Que as pessoas falam assim, que a gente tem que descansar no final. Sim, a gente tem que descansar, mas eu aproveito qualquer pique de energia que eu tenho pra poder... tá fazendo algo. Inclusive, está aqui na loja, né? Gente, meu rosto, nesse finalzinho, encheu de espinha. É porque eu passo um pouquinho de base, nem muita. Ó, e manchas. E não vou me preocupar com isso, porque eu sei que tem muito a ver com os hormônios. E eu também não estou podendo usar os produtos que eu sempre usei, que são os meus ácidos. Ácido hialurônico eu evitei muito. Confesso que eu passei algumas vezes, mas eu evitei muito. Tô só na base de hidratante e gel de limpeza. Hidratante e gel de limpeza. Então, por isso que meu rosto tá... E essa mudança de tempo, né? Às vezes a gente toma um banho na água quente, passa um pouquinho de água no rosto. Então, tudo interfere, né? Aí, como ontem eu não vim, a Jai que veio, ela deu uma organizada aqui na loja. Deixou tudo organizadinho. Cheguei aqui e vi tudo limpinho. Dá até um ar de... Ah, é muito bom, gente. Esse ar de limpeza. É muito bom. Como eu estava dizendo, vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Sábado, um dia antes do Dia dos Pais, eu fiz uns videozinhos, uns takes de vídeo. E achei que seria um vídeo, tipo, um dia antes do Dia dos Pais. Mas aí eu acabei não finalizando. Foi muito corrido no sábado e eu não tive como finalizar. Então, eu vou incluir nesse vídeo aqui. Então, vai pular aí e vocês vão ver algumas partes. Uns cinco minutinhos de vídeo, tá? De como foi o meu sábado. E depois eu volto pra falar com vocês como que foi. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje tá bem friozinho. Esfriou bastante a noite. Choveu. E agora eu estou aqui na loja. Hoje é um sábado. Um dia antes do Dia dos Pais. E eu pensei, ah, eu não ia gravar vlog. Eu ia deixar pra gravar só na segunda-feira. Explicando como que foi. Mas quem sabe eu consiga gravar alguma coisinha hoje pra vocês. E sair um vídeo aí legal. Gente, olha que presepada. Eu tô com uma blusa preta por cima do meu vestido. E com essa blusa de frio. Que ficou horrível. Não combinou nada. Agora aqui dentro tá mais quentinho. E... Desde ontem eu vim recebendo mensagens de bastante pessoas. Olha que horário. A loja vai estar aberta. Sá, separa esses dois kits pra mim. Vou separar dois kits agora pra uma cliente que 11h30 eu tenho que levar pra ela. Aqui no serviço dela, que fica aqui pertinho. É... Aí tem cliente perguntando... Aí hoje de manhã outro cliente perguntou. Sá, tem um perfume aí da Boticário mais em conta? Sem ser cestinha nem nada. Só na sacolinha mesmo pra você me... É... Me trazer aqui em casa. Então eu vou ter que levar pra ela na hora que eu estiver indo embora. Mas vou separar pra ela também. Aí tem outro cliente perguntando se eu tenho um kitzinho barato. Vou mostrar como está a loja pra vocês. Gente, acabei de chegar. Ó, o tapete tá aqui. E ali tá bem molhado, porque choveu à noite. Tá bem sujo. Vou dar uma limpada. Então aqui em cima está dessa forma. Onde eu vendi um kit. Aquele kit, ele cinza, ó. E a pessoa que é chocolate. Aí eu só tinha isso aqui, gente. Da Cacau Show aqui, ó. Que é... Os biscoitos são os cookies. E a última caixinha aqui, que foi do dia dos namorados. Só isso aqui que eu tinha. Aí eu vou aproveitar aqui uns e meia. E eu vou levar o presente da... Da moça. E no serviço dela. E já compro algumas coisas na Cacau Show. Qualquer coisa eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Tá? E sobraram aqui, gente. Del corporal. Dois homens sense. Três homens... Não. E dois homens... Pera aí. Dois homens sense. Um homem corágio. E... Pera aí. Dois homens sense. Dois homens coragem. Um homem tradicional. O resto tá em caixinha. Ó. Eu fiz ontem, gente. Esse aqui. Eu nem sei se eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Preparei esse aqui, ó. Tá a coisa mais linda. Esse essencial. É... Ai, teve uma cliente que gostou desse. Talvez ela venha buscar amanhã. Amanhã não. Hoje, no caso. Tem aquele ali em cima que eu montei. Ele... Eu vou já separar pra cliente. Que ela quer esse verde aqui. E aquele ali só que no lugar do gel de arni. Que ela quer um gel pós-barba. Então é isso, gente. Ó. Tá dessa forma aqui. Ó. Eu montei esse aqui ontem na correria, ó. Caso alguém se interessasse. Aqui em cima eu vou dar uma mudada. Agora, gente. Eu vou aproveitar pra editar algumas partes dos vídeos. Que tem um que vai ser postado hoje. Outro que vai ser postado amanhã. E se der tudo certo, esse vai ser postado na segunda. Tá? Então, vou parar aqui pra poder editar. Também dar uma estudada na revista. Porque amanhã eu dou aula. Mais uma estudada. Passar um paninho ali. Deixar tudo em ordem. E é isso. Gente, cliente. Encomendou esse aqui ontem, ó. Fala, sai. Eu quero com um antitranspirante. Aí depois ela mandou mensagem falando assim. Sá. Troca pelo... Um por um da Natura. Então eu vou colocar esse de leite de algodão aqui do lado. Fica até mais bonito. Mas foi assim, de última hora mesmo. Eu já tava quase saindo da loja. Ela falou isso. Por isso que eu não montei ontem. Aí eu vou fazer agora aqui pra ela. Bom, gente. Olha só. Troquei aqui. Dá o corporal, mas desodorante. E ficou dessa forma. Vou colocar aqui no saquinho e mandar a foto pra ela. Gente, ó. A cliente pediu pra separar. Então ela viu esse kit. Tinha um gel massageador. E... Aí ela pediu pra trocar por um gel pós-barba. Ah, não. Essa daqui é para barbear sem espuma. Pera aí, gente. Preciso conferir se é isso mesmo. Gente, acabei de vender esse presente. Pelo WhatsApp. Mas esse aqui, ó. Quasar Fire. Tá com a amostrinha pendurada. Vou embalar a cliente que é esse Quasar Fire numa embalagem única. E aquele ali na cestinha certinho. Eu não sei quem matei do primeiro. Tô aqui, ó. Terminando de montar esse. Pessoal. Embalei aqui essas duas embalagens. Essa maior. E essa aqui menor. Pra entregar no centro da minha cidade. Essa aqui eu coloquei dessa forma. Mas eu estou pensando em trocar por essa aqui. O problema é que aqui não tem só produto Natura. Tem Jequiti. Isso, gente. Um batom de cacau. Que é aquele presente que eu mostrei pra vocês. Mas. Vai ficar assim. Ficou lindo, gente. Essas embalagens. Gente, veio uma cliente aqui. E comprou o meu kit que eu tinha. Da Abelha Rainha. E levou mais um creme de barbeada ao Boticário. Eu tô aqui, gente. Ó, com frio. Aí veio mais uma cliente agorinha. Levou mais dois presentes. E vou embalar aquele do Quasar. Depois que eu voltar da entrega. Vou fazer a entrega agora daquele que eu mostrei mais cedo pra vocês. Aí a moça quer um Quasar pro marido dela. E o kit eu acho que eu já mostrei pra vocês. Que vem um desse aqui, ó. No kit. Então é isso, gente. Tamo indo bem. Agora eu vou lá entregar. Tá bom? E depois eu volto. Gente, eu já ia falar com vocês sobre aqui as vendas. Mas esqueci de mostrar como está a loja. Vamos lá. Gente, vamos lá mostrar aqui pra vocês. Um pouquinho de como está a loja. Eu coloquei aqui na câmera ampla. Pra mostrar pra vocês. Mas eu tô pensando em mudar, viu? Tô gostando dessa câmera ampla, não. Vou mudar. Bom, gente. Troquei aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, assim está a loja. Ó, feliz dia dos pais ainda tá ali. As letrinhas. Ali em cima nada foi mudado, gente. Porque não deu tempo. Eu vou comentar isso com vocês. Ali, ó. Essas duas prateleiras também não foi mudado. O que foi mudado foi ali, ó. Algumas coisinhas estavam ali que foi vendido. Mas não deu tempo da gente sair trocando as coisas. E eu fiquei até bem chateada com isso que eu queria ter trocado tudo. Mas aí tudo foi encaminhando. Aqui ficou vazio. Aqui ficou vazio. Ali. É porque eu percebi agora, ó. Que a Jai preencheu pra não ficar vazio ali em cima, ó. Então, pessoal, eu vi que ela colocou ali pra não ficar vazio. Porque essas prateleiras aqui, ó. Dessa parte, assim, ficou tudo vazio. É, caiaque, gente. Foi uma coisa, assim, até que me surpreendeu. Porque dia dos pais dos outros anos, eu vendia muito bem caiaque. Todo tipo de cestinha caiaque que tinha, eu vendia. Mas as outras coisas ficavam e caiaque não. Aí, esse ano, as duas cestas que eu montei caiaque não saiu. É, na verdade, três, ó. Tem a terceira opção ali que a Jai fez e não saiu. Falei, gente, mas contra a partida, as outras coisas, delcorporal, tudo que era mais kitzinho, baratinho, deu uma saída legal, gente. Esgotou real esses daqui, ó. Esses delcorporal. Esses presentes aqui, gente, esses dois aqui, foi montado de última hora. De última hora. Ficaram lindos. E, ó. Esse laço aqui, gente. Pessoal, continuando aqui. Olha só esse presente, gente. Foi feito de última hora. Ele não foi vendido, mas, assim, eu achei ele uma gracinha. Ele tem um natural omessence, dois bombons cacau show. Vou falar sobre cacau show com vocês também. A toalhinha que eu mostrei no vídeo. Ah, isso que eu tava falando com vocês, né? Sobre o vídeo que eu mostro pra vocês. Deixo o link lá. Dessas coisinhas, ó. Foi comprado na última semana. Deu super certo pro Dia dos Pais, que é a fita de juta. Lá eu deixo o link pra vocês. Lá eu deixo o link da cestinha, dos caixotinhos. Olha só esse caixotinho. Gente, que coisa mais linda. Esse caixotinho aqui, gente, ele estava numa caixinha. Caixinha de acetato com visor. Aí acabou que a cliente, quando chegou aqui, ela quis trocar. Ela falou, não, eu quero trocar por outro presente. A gente já tinha tirado, né? Aí foi um rolo, gente. Foi um rolo com esse homem coragem aqui, mais humor. E depois acabou dando tudo certo, né? A cliente acabou levando um Malbec, um até mais caro. Esse aqui não foi vendido. Ele ia ser vendido porque uma cliente falou, olha, eu vou aí. Na sexta-feira, ele teve contato comigo. Falou, no sábado eu vou aí. Acabou que ela não apareceu. Mas ela se interessou por esse, ó. Já tem um tempinho que tá aqui, eu já tô pensando em desmembrar ele. Esse aqui também ficou. Aí, como eu disse pra vocês, caiaque. Gente, não saiu, gente, de caiaque. Saiu nada de caiaque. Eu fiquei até boba, assim, no sentido de, meu Deus. Caiaque era o que vai sair no dia dos pais. Pode ter relação também com o preço. Ó, esse daqui ficou com desconto, gente. Acho que fica R$190. Eu tenho que ver ali na minha tabelinha que às vezes eu esqueço. De R$210, passou de R$200, tem um desconto de R$20. Acho que ele fica R$190 sem ser no cartão de crédito. Essas aqui, ó, foi só pra cobrir espaço, pra cobrir espaço. Ó, ainda tem um espaço ali pra preencher. Esses aqui, gente, não deu tempo de tirar. Porque na hora que eu, ah, vou tirar tudo pra expor cesta e presente, montar mais. Não deu tempo. Não deu tempo mesmo. Acho que no vídeo passado eu falo com vocês sobre, né, que foi chegando cliente no finalzinho, né, no comecinho do dia. Aí depois foi indo, foi indo, foi indo, depois eu fui ficando cansada. Enfim, da sexta-feira já tava um movimento legal. Mas aí eu não consegui, gente. Nem sábado eu não consegui mexer nisso aqui, não. Algumas pessoas se interessou pelo árbol, mas acabou levando outro. Esse aqui mesmo eu já era pra me ter tirado daqui faz tempo. Aí tinha um kit Malbec que foi vendido. Aí sobrou esse aqui do caiaque também, ó. Ficou uma gracinha. Isso aqui, gente, é aquela caneca que eu vou fazer hoje ainda. Deixei ela aqui pra mim não esquecer. Acho que foi isso. Caneca americana Dia dos Pais. Eu vou dar pro Alain. Falei pra ele que seria só a parafusadeira. Eu dei uma parafusadeira pra ele. E eu falei, olha, pro Dia dos Pais esse é o aniversário, viu? Aí ele olhou assim. Aí eu acho que eu até gravei, gente. A gente tá... Eu tô gravando alguns vídeos das coisas que tá acontecendo lá em casa. Mas eu só estou esperando tomar coragem pra fazer um videozinho legal pra vocês aí, tá? Então essa caneca aqui, assim que eu montar ela eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Foi vendido antitranspirante. Tinha alguns aqui, ó. A gente passou pra cá. Creme hidratante eu vendi... Da linha Cuide-se Bem eu vendi um noite. Um boa noite. Também vendi macadâmia. Também vendi... Acho que foi isso. Aí também vendi refio essa semana. Ó, aqui tá bem vazio. Vende muito sabonete. Gente, sobrou... Nessa semana toda, assim, acho que umas cinco caixas de sabonete. Eu falo muito porque pra mim é muito, viu, gente? É... Juntando com sexta, sábado e o comecinho da semana. E olha só como ficou aqui. Acho que mostrando de lado dá pra vocês verem melhor. Como ficou desfalcada as minhas coisas masculinas. Isso aqui é prova, viu? Porque o dele foi vendido. Então, de del corporal, gente, eu tinha muito, tá? Sobrou um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pra o tanto que eu tinha, vendeu bem. Graças a Deus. Aqui os 300 quilômetros, sobrou dois desse cinza. E um do vermelho. Aí tinha mais aqui coisa pra barbear ao vendir. Esses daqui foram em cestinho alguns. E assim foi indo. E aqui tá bem vazio, gente, ó. Bem vazio. Aqui é um creme pra mão, a toalhinha. Porque no sábado a gente ficou assim, ó. Corre pra lá, corre pra cá. Pra organizar kit, troca kit. Porque tem cliente que faz isso. Vai trocando tudo, né? Ah, eu quero que tire isso. Ah, coloca aquilo no lugar. Bom, pessoal. Eu acho que eu já mostrei aqui algumas coisas pra vocês. Deixa eu ver, ó. Sobrou esse kitzinho também que eu achei lindo, gente. Ele ficou. Ali em cima a gente não trocou porque não deu tempo. Eu achei que ia dar tempo de eu separar tudo, tirar, limpar, organizar. Aquele ali eu nem demonstrei. Gente, eu nem fiz divulgação. Aqui tinha as caixinhas que eu tinha passado pra cá. Aí eu tive que abrir algumas pra desmembrar. Sobrou duas daquela ali. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês pra deixar registrado. Nossa, tá muito grande minha barriga assim. Ela tá bem, bem empinada, gente. Bem redonda. E mostrando aqui pra me deixar registrado. Trinta e cinco semanas. E só beber ganhando peso por aqui. Porque eu fui fazer as contas. Acho que uma diferença de, vamos lá, um quilo pra o meu peso normal. Mas é isso. Ó, a cliente separou aqui. Com leite de algodão. Desodorante da Natura Rolon. E agora vamos lá, gente. Falar como que foi aí esse dia dos pais. Bom, gente. Esse dia dos pais foi um tanto diferente do ano passado. Ano passado vendeu. Mas eu vendi mais cestas com chocolate. Eu tava aprendendo a fazer laço bola. Eu tava olhando umas coisas antigas. Umas imagens antigas. E eu via que eu tava aprendendo a fazer laço bola. Foi a época que eu comecei a fazer laço bola. Foi o dia dos pais, o ano passado. Pra quem tá chegando aqui e não tá entendendo. Eu abri loja tem um ano e meio. Então, até então, eu não tinha essas coisas de fazer laço bola. Esses presentes mais elaborados. Cestinha. Eu comecei a fazer tem um ano. E olha que eu trabalho com cosméticos. Vai pra lá de mais de dez anos. Então, eu comecei a abrir a minha mente. Ver que isso chama atenção. Ver que em data comemorativa. Vale muito a pena você investir. Às vezes, a gente fica com um pouquinho de medo de investir. Mas quando a gente investe e vê que dá certo. A gente fica super animada, né? No comecinho, claro. A gente investe, investe. Vai ver o retorno só depois. Como eu já tinha bastante laço aqui. Cinza, tinha o preto, o verde, o azul. Então, ajudou bastante. O único que eu comprei foi o azul. O azul listrado. Pra essas últimas semanas. E não precisei comprar mais nenhum. Porque o investimento já foi feito antes. Então, o que que acontece? Chegou agora o dia dos pais. A gente já tinha aqui as fitas. Porém, não tínhamos os laços prontos, gente. Então, tinha presente que eu fazia o laço na hora. Correndo com a cliente aqui. Eu falava, só um pouquinho, viu? Tenho um pouco de paciência. Então, vou pontuar. No meio da conversa, já vou falando com vocês alguns erros. Que um deles foi isso. Não se preparar. Porque na minha cabeça, dia dos pais. Ano passado foi bom, mas não foi igual. Dia das mãos, Natal, né? Dia dos namorados. Então, na minha cabeça, dia dos pais. Esse ano seria mais leve, mais tranquilo. Então, acabei deixando muita coisa pra cima da hora. E não só por conta disso. Mas porque também eu venho sentindo muita contração de treinamento. Então, tem dias que eu tô mais amoadinha. Tem dias que o meu corpo quer descansar mais. Tinha dias que eu não vinha. Então, eu tô num período assim. Final de gestação. Tô tentando aproveitar os picos de energia que me dá. Hoje mesmo já me deu um pico de energia. Porque eu acordei cedo, né? E tal. Aí, eu peguei e fui. Pro médico. E do médico, eu fui pra casa. Dormi uma horinha. Acordei, fiz arroz, fiz as coisas. Eu comi rapidinho e vim pra cá. Então, pessoal. Eu falhei nesse sentido pro Dia dos Pais. Eu deveria ter me preparado mais e não me preparei. Mas, faz parte, né? Eu estou indo de acordo com o possível pra mim no momento. E a semana do Dia dos Pais, pra mim, na segunda-feira, foi assim. Eu acho que eu comento no vídeo passado com vocês que eu vendi um presente na segunda-feira. Que foi o Botica 214. Que aí eu tinha ele e o hidratante. Eu vendi ele, o hidratante da mesma linha, no Boticário. Na terça, eu acho que vendeu também. Vendeu presente, assim. Um, saia um presente e outras coisinhas no dia, assim. Na quarta, saiu presente. Na quinta, saiu um presente. Que foi a Jai que fez o presente ainda. Montou aqui que a cliente escolheu. E na sexta, pessoal, agora falando de sexta-feira. Sexta-feira foi um dia muito abençoado. Onde eu cheguei e eu gravei um pouquinho disso pra vocês no vídeo passado, tá? Do meio pro fim do vídeo, eu gravo pra vocês. Mostro como que tá a rotina. Eu até falo, né? Que chega cliente com o filho. A filha dela começa a derrubar tudo ali no chão. Né? Enfim. Mas, sexta-feira, começou a chegar cliente. Um atrás do outro. Teve um momento que ficou cinco pessoas dentro da loja. E eu sozinha. Né? E eu ficava assim, meu Deus. Então, a primeira cliente levou três presentes. A outra cliente levou o meu kit homem, kit ali em cima. E a terceira cliente, ela acabou levando uma caixa de sabonete. E um refil hidratante. O hidratante de refil foi... Aí depois apareceu um senhor. E ele queria provar alguns perfumes. E aí ele foi testando. Gente, voltei aqui. Eu tava sentindo um pouquinho de dor nas vistas. Essa vista minha aqui, ela tá bem judiadinha. Então, se eu fico muito tempo sem óculos, aí já viu, né? Bom, continuando aí. Nisso, na sexta-feira foi uma bênção. Vendi bem. Vendi pelo WhatsApp. Vendi pelo Instagram. E vendi presencialmente. No sábado, vocês vão ver aí, né? Como estava a minha rotina de sábado. Então, eu cheguei aqui. O meu pensamento de sábado era chegar, já organizar as coisas. Ali as prateleiras. Trocar tudo. Tirar tudo que é feminino. Colocar tudo masculino. Pra dar aquela ênfase de cestas e cestas e tal. Porque pra fazer cesta, gente, não é tão difícil. Ainda mais depois que você aprende. Aí, eu falei, não, vou fazer isso. Eu cheguei, já fui recebendo mensagem. Sai, eu quero esse kit. Quero esse kit. Então, vai começar a passar aí pra vocês, gente. Alguns takes, videozinhos. Carro de som de novo. Voltando, gente. Desculpa aí os cortes. Vão relevando. Porque aqui é assim mesmo. É, mas... Aí, no sábado, pela manhã, eu fui recebendo pedidos. É, pelo WhatsApp. De manhã tava muito assim, pelo WhatsApp, sabe? Então, eu já fui separando. Fui embalando. Aí, a Jai ficou de vinho à tarde. Da 1h às 6h. Aí, assim que deu o meio-dia, eu fui levar pra uma cliente aqui no centro. Ela tava no horário de serviço dela. Falei, sabe, você consegue vir esse horário? Falei, eu vou sim. Esse horário dá certo, que vai ser o meu horário de almoço. Que era 11h30. Acho que no máximo meio-dia eu chegando lá, dava certo. Quando eu tava abrindo a porta pra ir... Aí, o moço, você vai fechar um moço que já tinha comprado um dela corporal comigo? Eu falei, é, eu tô saindo pra almoço. Nem falei assim, ah, tô indo fazer entrega. Aí, ele falou assim, não, mas você não pode fechar. Hoje é um dia antes do dia dos pais, você tem que ficar aberta. Falei, mas eu preciso comer. Falei, assim, brincando com ele, né? Daí, eu falei, não, eu abro aqui pra você. Vamos ver aqui certinho. Eu falei, vamos levar um presente, uma cesta e tal. Ele, olha, é pro meu pai. Ele é mais simples, sabe? Ele não gosta muito dessas coisas. Então, eu vou levar um dela corporal. Que foi justamente o mesmo homem que comprou um dela corporal homem comigo há uns dias atrás. Então, ele voltou. E é tão bom, né, gente? Quando o cliente volta, é ótimo. E ele, nossa, eu gostei daquele. Eu vou dar pra ele também. Então, você pode embrulhar pra mim? Aí, eu falei, embrulho sim, com certeza. Enquanto eu vou embrulhando, né, pra não ficar aquele clima de silêncio, eu vou e falo, Ai, você é pai? Eu falei assim, você é pai? Ele, sim, eu tenho três meninas. Falei, nossa, que benção. Aí, ele, e uma teve gêmeos agora. Aí, eu falei, nossa, tantão de mulher na sua vida. Olha, mais benção ainda. Então, aí você distrai com o cliente e faz ele se sentir mais à vontade no ambiente, né? Aí, eu falei assim, ó. E quando você precisar de qualquer coisa, né? Um presente pra alguma das suas filhas, pras suas netinhas, pode vir aqui, viu? Que eu faço uns presentes muito bonitos pra você. Aí, ele, não, pode deixar, com certeza. Eu vou passar aqui. Passei aqui esses dias, vi a fachada escrito perfumaria e decidi entrar. Foi aquele dia lá que eu comprei. Você lembra? Eu falei, eu lembro. Então, gente, isso é muito bom. Isso é agregar valor ao cliente, né? Porque você já chegou naquele estabelecimento onde você chega, a pessoa te atende com palavras mínimas, mínimas. E ela já te olha assim, esperando sua resposta, fica aquele clima pesado. Aí, você sente vontade de sair e comprar em outro lugar, por conta do atendimento. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu quero conversar, às vezes, eu nunca vi a pessoa na vida e quero conversar. E quando eu chego no lugar que a pessoa me atende assim, eu fico reprimida. Eu já olho assim, fico, ai... Então, né? Mas, às vezes, a gente tá precisando comprar aquilo, a gente vai e passa assim mesmo. Então, o que que acontece? A Jai, que trabalha aqui, ela, desde o começo, eu percebi que ela é de um temperamento frio. E, normalmente, quem tem temperamento frio se esforça muito pra ser comunicativo. Então, eu sempre vim treinando ela, falando, Jai, é dessa forma. Quando o cliente chega, a gente tem que ter um carisma, conversar, interagir, né? Faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Então, tem clientes que já chegou aqui, já gostou da comunicação dela. E ela tá se esforçando pra ser essa pessoa. Mesmo que ela é de um temperamento frio, então, vai do esforço da pessoa, sabe? Eu não, eu facilmente, eu faço amizade com as pessoas. Mas, gente, voltando, assim que eu saí pra fazer, vendi o Del Corporal pra esse moço, fui fazer entrega no centro desses dois presentes de cestinha. Fiquei muito feliz, né, de ter vendido. Aí, na hora que eu tava voltando, eu lembrei que eu não tinha chocolate da Cacau Show. Aí, o que que eu fui fazer? Passar na Cacau Show pra trazer coisas da Cacau Show aqui pra loja. Porque aqui já não tinha mais nada de Cacau Show, gente. E eu acho que eu mostro aí no vídeo pra vocês, tinha só duas coisinhas da Cacau Show. Então, eu trouxe bombom, eu trouxe barra, os tubetes, né, da Lanute, eu esqueci o nome. Trouxe aquelas coisinhas que mais saem. Aí, teve até uma cliente que ela ama os chocolates da Cacau Show, que ela sempre pede comigo. Aí, ela falou, sai, eu quero dois desse, eu quero oito bombons, já separa pra mim. E tadinha, ela ficou o dia inteiro mandando mensagem, eu não consegui atender ela perfeitamente, porque eu tava atendendo muitas outras clientes. Não saiu só presente pra o dia dos pais, saiu também lembrancinha infantil. É, vou ver se eu consigo deixar passando aqui, porque vai tá passando aí os videozinhos pra vocês, tá? Os videozinhos que eu sempre gravo. Não consegui gravar todos, eu queria muito ter gravado todos que saiu, que vendeu, mas todos que eu tinha oportunidade de um tempinho. Ou a cliente chegou e falou, espera um pouquinho, você tá com pressa? Não, não tô com pressa. Então, eu ia lá fazer um bumerangue no Instagram da loja e postava. E eu acho isso muito interessante, porque conforme eu ia postando, as pessoas iam visualizando. E nessas visualizações, as pessoas vão ver que tá tendo movimento, né, que a loja tá andando. Não que você deva satisfação pra ninguém, mas isso faz muito parte do marketing, do seu negócio. Você tá mostrando pra o seu público que o seu negócio tem movimento, né? Eu nunca faço nada pra agradar ninguém, pra me amostrar pra ninguém. Ai, é porque eu tô vendendo horrores. Não, de jeito nenhum. É porque faz parte. Faz parte você mostrar que o seu negócio tá evoluindo. E tem pessoas que não postam e vendem horrores. Mas na questão visual, ajuda muito. Então, eu percebi que isso é legal. Tanto que teve clientes que me chamou a partir dos meus stories. Tipo, sabe quando vai responder o stories? Daí, a pessoa respondia um stories meu e falava assim, Sá, quanto é esse kit que você vendeu? Tem mais dele? Eu falava assim, Sá, quais são as outras opções de presente? Teve uma também que me mandou mensagem na sexta, dizendo que ia no sábado. E ela realmente veio. Ela veio com a esposa. Aí, eles testaram os perfumes. Eu mostrei o Kayak, mostrei o Arbo, mostrei o Malbec. Fui mostrando. Aí, ele, ah, será que meu pai vai gostar desse e tal? Ah, e desse? Aí, ela acabou, no final, levando o Narciso. Que é um kit que eu fiz do Narciso da Abelha Rainha. Então, eu tinha dois Narciso aqui. Vendi um na cestinha. Que nessa cestinha vinha o Narciso, um Bel Corporal de Jequiti Aire e uma toalhinha mais a cestinha decorada com tag. Aí, a sacola foi com... Aqui, gente, que eu mandei fazer. Tá tudo lá no vídeo, tá? É, cartãozinho de visita. Não consegui colocar em todas as sacolas, mas a maioria, é... Eu coloquei o meu cartão de visita grampeadinho, assim, sabe, gente? Nossa, é... Fez toda a diferença, amei. Aí, pessoal, eu... Eu fui vendo que o movimento tava bom, que as perguntas estavam boas. E nesse momento, eu fui só agradecendo a Deus, né? Porque eu fiquei surpreendida com as vendas do Dia dos Pais. Eu não achei que venderia bastante. Teve pessoas que... Sempre comprava comigo. No Dia dos Namorados, não fez aquela compra, sabe? Que sempre fazia. Mas fez agora pro Dia dos Pais, né? Tudo vai também da condição das pessoas. Hoje em dia, as coisas estão muito difíceis. A situação financeira das pessoas estão muito difíceis. As coisas estão mais caras. Então, elas começam a pensar mais. Não, não vou dar nada de presente. Não, não vou fazer isso. Mas aí, quando você começa a postar, a divulgar, surge o interesse, o desejo da compra, né? E como eu trabalho com isso, nós trabalhamos com isso. Nós temos esse papel de despertar o desejo da compra. O desejo de ir lá, de comprar, de presentear. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso que o palestrante falava assim, você tem que despertar o desejo, você tem que despertar a vontade do cliente. Se você não posta, se você não divulga o seu trabalho, como você vai despertar esse desejo? Se você não expõe, como você vai despertar esse desejo? Eu lembro que esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela tem loja aqui na cidade, só que ela não tem uma rede social pra loja. Ela não faz postagens em grupo, em WhatsApp. Ela até criou um grupo pra ela só da loja dela e colocou as pessoas lá, só que ela não coloca nada nesse grupo. Daí eu estava dando conselhos pra ela, né? Que ela precisa investir no negócio dela com isso também. A única coisa, gente, que eu não consigo fazer ainda até hoje é a questão do sacola premiada, live. Pode parecer que não, mas eu sou muito tímida, então eu tenho que quebrar essa barreira de aparecer em live. Eu acho que eu não conseguiria ainda, eu teria que treinar isso. E tem outro ponto também. Quando você tem bastante estoque, bastante produto pra você deixar na promoção pra aquela live, porque live é isso. Ó, vai ter desconto disso, promoção daquilo, aí compensa. Mas eu não me vejo como uma pessoa que tem um estoque imenso, mesmo vê aí, que eu não tenho aquele estoque imenso e se eu fosse fazer isso, talvez esgotaria o que eu já tenho. E eu ainda não cheguei no nível de ter aquela loja lotada. Eu tô na... Sabe, tem gente que fala, nossa, só tá mais cheinho agora. Porque no começo não tinha quase nada, né? Agora eu tenho um pouquinho mais, só que o desejo, o sonho é ter bem mais pra um dia eu conseguir fazer uma live shop, sabe? Essas coisas assim, mas não é algo que eu me preocupo por agora não, viu, gente? Mas em termos de divulgação, nossa, eu me dou muito bem. Nunca tive vergonha de divulgar, de postar o meu trabalho. Sempre postei, desde sempre. Desde quando eu trabalhava em casa. Foi isso no sábado, gente. Foi muito boas vendas. Em relação ao ano passado, eu achei que venderia igual ano passado ou menos. Tanto que vocês viram aí as primeiras cestinhas montadas. Ia ficar só naquelas cestinhas mesmo. Eu não ia montar mais nada. Só que aí como começou? Segunda, terça, todo dia vendia um presente. Eu falei, eu acho que final de semana vai vender bem. Então eu fui e montei kits. Porém, de última hora. Eu e a Jai montamos kits aqui de última hora, gente. Então é uma das coisas que eu não queria era fazer isso de última hora. Já ter eles prontos. Porque quando você tem eles prontos, você tem mais opções de... Você tem mais opções pra mostrar pro seu cliente. E então foi saindo. Sexta, na hora que começou a sair tudo, eu... Precisamos montar mais. E eu cometo esse erro sempre. Vai de conselho pra vocês. Não deixar as coisas pra última hora. Não vou me cobrar muito, porque é tanto assunto, gente, que eu tô resolvendo em casa. Que não tem como eu ficar assim. Nossa, mas eu deveria ter feito isso. Eu deveria, deveria. E ficar me pesando, né? Se eu estivesse super tranquila e tivesse feito isso, aí tudo bem. Mas não, não vou me pesar por agora. Tá tudo bem, tudo tranquilo. E no domingo eu não tive nenhum pedido. Eu fiquei bem tranquila em casa. Foi um dia, assim, muito bom. Porque chegou no final do dia. Eu fui pra casa da minha sogra. Eu tava com uma vontade de comer batata frita. E eu não como batata frita desde quando eu descobri a gravidez. Por conta da fritura, né? Antes eu comprava muito, assim, pra fritar em casa. E eu cortei de vez. Então, me deu, assim, uma vontade. Eu falei, ah, e uma vez só na gravidez não vai ter problema nenhum. Porque, gente, eu venho de uma dieta na gravidez. Porque eu tive peremis gravídica. Eu já comentei com vocês aqui. Mas, então, eu tive que aderir a uma dieta mais rígida, né? Também pro bebê. Também porque eu não consegui tomar as vitaminas. Então, a minha alimentação teve que ser, assim, super regrada nesse sentido. Então, eu tive que controlar muito a minha alimentação. Então, eu não consumia muita fritura. Era tudo cozido ou grelhado ou assado. E fritura neca. E me ajudou muito nesses meses. Então, no domingo eu comi, gente, batata frita. E tava tão boa. Então, domingo foi um dia muito bom pra mim, assim. Minha mãe foi lá em casa lavar as roupinhas do Levi. E aí, segunda-feira, vendeu ontem. Foi ontem. Hoje é terça. Vendeu um kit. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Pra falar qual que é que eu acho que era Malbec. Acho que foi, gente. Foi o Malbec. Agora, pra finalizar esse vídeo. Falando um pouquinho sobre a vista, cartão de crédito e crediário. Pra quem não sabe, eu trabalho aqui com crediário. Já expliquei várias vezes pra vocês como funciona a minha cidade. Não que isso seja uma desculpa pra abrir fiado pras pessoas. Quando eu falo pra vocês que o crediário não é fiado, é porque eu não abro as minhas portas, escancar as minhas portas e digo aqui eu trabalho fiado. Qualquer pessoa que chegar, eu vou te pagar tal dia e eu anoto no caderninho. Aqui não existe isso. O meu crediário, ele consiste em regras. Regras essas que, às vezes, eu tenho que ser firme com a pessoa. Igual esses dias, eu fui muito firme com uma cliente. Uma cliente maravilhosa. Ela devia R$56,99. E era pra ela pagar até dia 10. Foi isso, gente. Peraí, peraí, peraí. Isso. A data dela, ela estipulou todo dia 10. E eu expliquei pra ela no dia que ela veio aqui. Não pode passar do dia 10. Se passar do dia 10, tem os juros. E esses juros correm todos os dias, 1% ao dia. Então, tudo certinho. Fez a assinatura, passou o CPF. É como se fosse um cadastrinho mesmo. Fez tudo maravilhoso. Porém, antes de chegar nesse mês, ela fez uma compra no mês anterior, junto com essa de R$56,99. Que foi um creme clareador aqui pro rosto, da linha Clear Pele. De R$30,00. Aí, eu falei pra ela, expliquei. Já tinha explicado, na verdade, né? Aí, chegou dia 7. Ela pagou antecipado. Ela me mandou os R$56,99 no Pix. Aí, ela falou assim, sabe? Pode me mandar os R$30,00 no dia 20? Eu falei, olha. Se você for me passar pro dia 20, vai ter uns jurinhos. Calculei, olha. De R$30,00 até o dia 20, vão passar aí 10 dias do dia que você combinou. Vai ficar R$33,00. Aí, ela, nossa, sa. Tipo, fez uma... Escreveu na mensagem, nossa, saiu uma carinha assim. Falei, sim. Aí, eu tive que mandar um áudio explicando novamente. Então, eu já tô meia cabreira com essa. Se começar a... Já não faço mais. É assim, gente. Eu não faço pras pessoas que eu não confio. Essas pessoas que eu faço crediário. Aqui, gente, meu caderninho do crediário. Que marcam aqui comigo. São as pessoas que compram comigo há mais de 10 anos. Tá? Então, eu não faço pra mais ninguém. Esse dia, eu vi a vizinha aqui e falou assim, Nossa, sa. Nem tinha comentado com ela que tinha crediário aqui. Eu conheci uma pessoa que fala que tem nota aqui com você. Eu falei, quem é essa pessoa? Ela explicou quem é. Falei, então, essa pessoa comprou comigo há mais de 10 anos. Ela não atrasa uma parcela. Uma parcela ela não atrasa. Então, pra ela, eu não tenho o que questionar. Mas, me perdoa, meu amor. Tudo que você crê aqui, você pode pegar, porém, à vista. No cartão de crédito. Chegou o produto e paga. Eu já falo pra pessoa. Olha, eu tenho trauma de fiado. Não quero nem saber. Você é um amor de pessoa. Mas, você não entende? Ela, e sai, eu te entendo. Aí, nem vou falar nada porque eu te entendo. Então, foi isso, gente. Nesse dia dos pais, foi uma bênção vender no crediário. Nesse ano, nesse dia dos pais. Porque foram pra pessoas que... Eu já sei, gente. Que paga certinho. Pra vocês terem noção. Eu tive uma cliente que comprou 400 reais comigo no dia dos namorados. No crediário. Gente, voltando aqui. Tava conversando ali. Toda hora eu tô parando pra uma coisa. Ou é o barulho de fora. Enfim. É... Tava comentando com vocês sobre a cliente, né? Que no dia dos namorados, ela fez uma compra de 400 reais. Uma cliente que eu super confio. Compra comigo há mais de 10 anos. E ela está, assim, no meu crediário. E... Ela fez uma compra comigo muito grande no... No dia dos namorados. E... Gente, eu passei batom aqui. Porque minha boca tá muito ressecada. Então, tudo que eu vejo batom aqui. Aí, sai essa cor, eu coloco outra. Então, relevem aí. Aí... Ela fez essa compra. Aí, chegou hoje. Justamente hoje. E falou assim. Sá, vou te mandar tudo. Vou te mandar tudo aqui o valor. Ela, vou te mandar aqui. Porque aí, eu já adianto. E quando eu querer comprar mais coisa, eu compro com você. Falei. Tá bom. Tudo bem. Né? Então, ela já me mandou hoje o Pix. No valor cheio. Tudo bonitinho. Só falta eu... Colocar aqui no crediário. Que tá certo. Tá tudo pago. Aí, gente. Como eu disse. Só pras pessoas reservadas. Minha mãe. Meu pai. Meu pai nem gosta. Ele vem aqui. Ele fala. Não. Vou te pagar a vista. Mas quando eu vejo que ele pode me pagar no dia 20. No dia 6. Já tem tudo anotadinho aqui. E ele passa. Mas, falando agora do avista. Nesse dia dos pais. Eu fiquei muito animada. Muito entusiasmada. Porque vendeu bem mais no avista do que no crediário. Eu ainda não fiz todas as contas certinhas. Ainda tem muita coisa pra me passar. Repassar. Mas, quando tiver tudo assim bem somadinho. Eu vou ter uma noção de o que foi mais. Se foi no avista. Ou se foi no crediário. E eu fiquei bem animada. Porque, gente. É bom vender no crediário. Pras pessoas certas. É muito bom. Porque aí. Essas pessoas vão pagando na data certinha. Na data certinha. E quando você precisa pagar um boleto. O seu cartão. E tal. Você já vai tendo o dinheiro ali. Que é o que eu faço todo mês. Mas o avista, gente. Ele é uma bênção, né? Se eu pudesse. Trabalhava só com a vista. Mas, como eu disse pra vocês. A minha realidade no momento ainda não é essa. Porém. Vai chegar aqui a plaquinha. Do não vendemos fiado. Porque tem pessoas que acham que eu vendo fiado. Só porque eu trabalho com cosméticos. E não é bem assim. Então, eu vendi muito no avista. Nesse dia dos pais. Foi muito bom. Minha maquininha do PagBank. Até tá meio que descarregada. Tá 40% ali. Porque ela tá desde quinta-feira. Não, gente. Vai fazer semanas que ela tá ligada. É porque ela é muito boa mesmo. De carregamento. Mas, ela tá descarregada. Ou seja. Já que ela é muito boa de carregamento. E ela tá descarregada. Significa que eu usei bastante ela. Ficou bastante tempo ligada. Porque quando eu não uso, eu desligo. Durante a noite e tal. Ou tipo, vou almoçar. Desligo. Volto. Mas, eu vendi bastante no cartão. No avista. E antes eu não tinha essa noção. Né, gente. Porque como eu já falei com vocês. Eu trabalhava com fiado. Antes de abrir loja. E o dinheiro do fiado. Eu não via retorno, gente. Eu não via lucro. Era todo mês. Girava o mês. Eu tava pagando boleto. Pagando cartão. Pagando coisa. Gente, que horror. Por não. Aí eu orei. Falei assim. Eu não quero trabalhar dessa forma mais. Agora que eu tô com loja. Eu não quero. Eu tava com uns dois meizinhos de loja. Falei. Eu não quero. De jeito nenhum. Daí. Surgiu, né. No meu coração. O crediário. Que é o que muitas lojas fazem. Aqui na minha cidade. Só que eles tem todas as regras. Bonitinhas. Certinhas. Então, eu queria fazer com essas regras. Também. Passei pra todos os meus clientes. Perdi muita gente. Muito cliente. Perdi. Mas aí, depois. Deus foi me abençoando grandemente com os fixos. Eu tirei muita gente assim. Que se vir aqui, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Viu, gente? Porque eu não vou fazer de jeito nenhum. Deixei só nessas pessoas. O Avista tem me surpreendido bastante. O cartão de crédito. Vende muito presente. Que a pessoa passou o cartão. Esse mês que eu falei pra vocês. Que eu fui levar os presentes aqui no centro da minha cidade. Eu levei a maquininha. Ela falou, só. Traz a maquininha que eu vou passar no cartão. Maravilha. Eu tenho o que dizer sobre isso. Agora, pra finalizar, gente. É gratidão a Deus. Por tudo. Pelas vendas. Eu, no meu termo de pensamento, pra mim, eu vendi muito bem. Nesse dia dos pais. Quebrou as minhas expectativas. Que eu achei que venderia bem menos. E eu vendi bem. Poderia ter vendido muito mal. Pelo simples fato de eu não estar 100% aqui. Por conta da gestação. Tô no finalzinho. Tô resolvendo mil e uma coisas em casa. Mas, eu não deixei de me esforçar. E isso é muito importante. Não deixei de me esforçar aqui na loja. Vim naquele dia. Fiz presentes. Pedi pra Jai fazer presente. Ela me ajuda bastante, gente. Mas, eu preciso estar aqui pra fazer os primeiros. Pra dar orientação. Pra falar como vai ser feito. Montei bastante cestinha. Ela também montou bastante cestinha. Mas, se a gente não tem a força de vontade. Não tem como saber se vai dar certo, né? E pode ser que você se esforce bastante. No final, não vire. Acontece. Ano passado. Em algumas datas também não foi muito legal. Eu esforcei. Não deu super certo. Sabe? E a minha visão sobre os meus produtos. Talvez, pra você que tá me assistindo, eu vendi pouco. Mas, na minha visão, eu vendi bastante. É tudo uma questão de ponto de vista. Né? Eu não consigo falar agora pra vocês quanto que eu vendi, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tô até aqui com papelzinho. Porque eu vendi bem mais do que kit, ó. Teve uma cliente que ela levou uma cesta. Ela levou mais dois antitranspirantes. Mais uma máscara de cílios. Tudo isso já passou de 150 reais. Teve outra aqui que comprou... Oiê! Teve outra aqui que comprou um kit pro Dia dos Pais. Mais dois kits. E mais Cacau Show. Gente, só essa deu mais de 300. Teve outra aqui que pegou um de 164,80. Outra aqui pegou três presentes. Foi no finalzinho de sábado. Ela pegou dois presentes de 50. E um presente de 69,99. Então, tudo deu 169,99. Teve outra que levou três presentes. Foi o da sexta. 185. A outra. A outra de 204. E teve outra que comprou um de 272. Eu lembro dessa. Ela que veio aqui e montou. E ainda levou um lápis de olho. 15,99. Aí, pessoal. Tem os à vista aqui também. Tudo anotadinho. Então, assim. Foi um valor bom. Só sei falar isso. Não fiz total nem nada. Porque eu não tive tempo. Como eu falei pra vocês. Domingo eu descansei. Segundo a ontem também descansei. Mexi com as coisas em casa. Mas, estou super tranquila com o dia dos pais. Como foi. Então, foi isso, gente. Queria falar pra vocês como foi o dia dos pais. Falei bastante aí com vocês. Que hoje eu tô bem animada. Tanto que eu estou pensando em gravar um próximo vídeo. Próximo vídeo. Então, eu vou até falar aqui com vocês. Pra vocês irem lá assistir. Assim que acabar esse. E eu já ter postado também, né? Aí, vocês vão lá. E assistam esse próximo vídeo. Vou contar uma novidade pra vocês, gente. Eu espero que vocês gostem. Vai ser uma novidade assim. Nossa. Eu venho dias pensando sobre. E eu quero muito contar essa novidade pra vocês. Tá, gente? Gente, então, deixa aí abaixo o seu comentário. Me fala o que você achou desse vídeo. Como foram suas vendas para o dia dos pais. Qual foi a estratégia que você usou. Ou se você não liga pro dia dos pais. Se você só, ah, dia dos pais. Se alguém me procurar, tem aqui o produto. Mas, se não me procurar, amém também. Porque eu já fui dessas também. Não querer esquentar a cabeça com data. Porque, querendo ou não, gente. Dá trabalho sim. Não vem falar que não dá. Que dá trabalho. Montar cesto. Fazer divulgação. Ter uma ideia legal. Saber como trabalhar não é fácil. Então, tem momentos que a gente nem quer participar daquela data comemorativa. A gente só quer ficar tranquila. Deixa passar. Deixa passar. Mas, como eu tenho loja aqui, né? Eu falei, não. Não vou poder deixar passar essa data. Mas, foi um pensamento. Foi um pensamento assim. Não, descansa. Relaxa. Você tá quase pra parir. Falei, não. Não vou deixar os meus pensamentos intrusivos entrarem na minha frente. Ou eu deixar com que a preguiça tome conta, né? Porque essa é a realidade. A gente tem a preguiça. Então, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like pra ajudar o canal. É, gente. Clica aí no curtir pra ajudar aqui a pessoinha a continuar gravando os vídeos. Se inscreve se você é novo. Acompanha aqui, mas nunca se inscreveu. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Tem uma opção aí embaixo agora que se chama ripar. Se você ripar, você ajuda o canal dessa pessoa. No caso, eu. A propagar mais. A chegar em mais pessoas, né? Enfim. Agora eu vou gravar outro vídeo. Aproveitar que eu tô aqui falando. Gente, desculpa aí o tamanho desse vídeo, viu? Vão perdoando. Perdoa a Samara aí. Olha pro céu e fala assim, senhor, perdoa ela, pai. Que ela é muito conversadeira. Perdoa ela. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. E tchau. Tchau.